E aí dá moleque brabo, lança mais uma pra acabar com a raça desses emocionados São papo, albeta Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda E no final Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa Taca bala, pego lança A batida é forte No passinho tu balança Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança A batida é forte No passinho tu balança Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança Eu vou dar balinha pra essa garota Eu vou dar balinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda Taca bala, pego lança, taca bala, pego lança A batida é forte, no passinho tu balança Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança Taca bala